Olá, queridos! Sou eu de novo, trazendo pra vocês mais uma vez os fones de ouvidos I12 da TWS 12. Esses fones de ouvido aqui. Quem tá acompanhando aí no canal sabe que tá tendo uma grande repercussão sobre esses fones de ouvido. Então eu resolvi fazer esse videozinho pra tirar duas dúvidas muito frequentes que estão me perguntando. Primeiro, meu fone de ouvido é preto, que nem este aqui. E eu não consigo ver como ele está carregando. Certo? Vamos lá. Antes de responder isso, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, certo? Porque aqui a gente dá uma mendigada antes de contar o segredo. Vamos lá. O que acontece? Tá vendo? Essa entradinha aqui, ó. Bem essa entradinha. Entre essa parte prateada e a caixinha, provavelmente dito, vocês vão conseguir ver uma luz azul. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês no vídeo. Pera aí. Olha lá, eu tô conseguindo ver, mas acho que no vídeo não consegue aparecer. Bem no cantinho aqui, ó. Você vai conseguir ver uma bordinha azul. No vídeo não tá aparecendo. Mas ela parece uma bordinha azul. O que que acontece? Você colocou pra carregar ele. Essa bordinha, ela vai ficar vermelha. Quando ela ficar azul, quer dizer que a caixinha está carregada e os fones de ouvido estão carregados. Os dois fones devem estar aqui dentro, no momento do carregamento. Fechou. Espetou o carregador aqui. Ele vai ficar vermelhinho. Você tem que ficar caçando pra achar essa luzinha. Não é fácil de achar. Procura, procura. Faz conchinha com a mão. Aqui, ó. Quando eu faço conchinha, dá pra ver um pouquinho melhor. Vamos ver se vocês conseguem. Ó, deu pra ver um pouquinho, uma fraçãozinha aqui, ó. Dá pra ver um pouquinho melhor. Uma pequena penumbra azul. Ela vai ficar uma pequena penumbra vermelha, né? Uma pequena luz... Uma pequena... Um pequeno feixe de luz vermelho. E aí, quando tiver carregado, ele vai ficar azul. E isso é a dificuldade de você comprar este fone preto. Certo? Tem outra solução? Não, não tem. Quando você tiver conectado ele no iPhone, No iPhone, no momento que você abre a tampinha e tira os fones, no iPhone aparece. Ele sobe um menuzinho de mensagem, né? Um menuzinho de notificação e mostra quanto tem de bateria na caixinha e quanto tem cada fone. Cada bateria de cada fone. Para carregar, fazer o carregamento, eu desligo. A lateral deste fone, ele é touch. Certo? Então, essa lateral, ela tem uma função quando você passa os dedos e tudo mais. Então, se eu passar o dedo para cima, ele aumenta o volume. Para baixo, ele vai diminuir o volume. Se eu bater três vezes, ele avança a música. Se eu bater uma vez, ele para a música. E se eu bater duas vezes, três vezes ele avança a música. Certo? Vou atender o telefone. Aperto uma vez, ele atende o telefone. Só sair falando normalmente. O áudio é bom? Mais ou menos. Não é o melhor dos áudios. Não é o melhor dos microfones que existem. Certo? Para desligar, eu vou segurar os dois. Vou parar o meu dedo sobre os dois fones. E você vai escutar um turn off. Ele vai falar turn off. Então, quer dizer que eles estão desligados. E olha lá. Ele piscou até vermelhinho aqui. Que seria o desligamento. Eu costumo desligá-los e colocar na caixinha para fazer o carregamento. Certo? Dá para carregar sem desligar? Dá, é só colocar na caixinha e ele vai carregar. Não tem problema algum. Eu aperto o botãozinho aqui. Que tem aqui atrás. Dá para vocês verem aqui. O botãozinho. Bem aqui. Uma espécie de botãozinho. Aperto. A bateria da caixinha vai carregar os fones. Quanto tempo dura? Eu já estou com esse fone aqui há quase um ano e meio. Vai fazer acho que um ano e meio agora. Que eu estou com esse fone. E ele dura. Bem umas duas horas de música tranquilamente. Eu vou para a academia. Faço todos os meus exercícios. Geralmente eu tenho que carregar ele e os fones a cada dois dias. Então o meu treino dura uma hora, uma hora e meia. Então vamos colocar aí uma margem de segurança. Então ele dura umas duas horas, duas horas e meia de música. Certo? Depois disso tem que carregar. Pode ser que um fone descarregue primeiro que o outro? Sim. Pode ser. Às vezes um descarrega mais rápido do que o outro. O meu geralmente o fone da direita descarrega mais rápido do que o fone da esquerda. O que eu posso resolver? Não tenho o que fazer. Coloca os dois na caixinha e bota para carregar. Certo? Os dois vão carregar. Ah, mas o meu está carregando só um fone. O outro está descarregando. Não está carregando. Seu fone está com defeito. Leve aonde você comprou e peça para trocar. Certo? Eu paguei. Quanto você pagou? Eu paguei nesse meu fone 80 reais na época. Isso já faz um bom tempinho. Agora que o dólar é um pouco mais alto, deve estar um pouco mais caro. Onde você comprou? Eu comprei na Amazon. Deixei o link na descrição. Outra pergunta que me fizeram. Adriano, os acessórios do AirPods, que é da Apple, servem nele? Sim, servem. Para isso, eu passei na Daiso. Quem está acompanhando o canal aí, viu que eu fiz algumas compras na Daiso. E acabei comprando essa capinha. É uma capinha de silicone. Ela tem um... Esqueci o nome disso aqui. Um gancho, né? Que você coloca. Você pode pendurar na roupa, na bolsa ou algo do tipo. Ele tem espacinho liberado aqui para você poder colocar o conector light, na porta light. E aí é muito simples. A parte prateada é onde vai ter este rebaixo. Eu venho e encaixo. Serve perfeitamente. Perfeitamente. Não tem nenhuma crise. Pode usar tranquilo. Qualquer acessório da Apple, ou sendo para a Apple, dos produtos da Apple, vai servir nele. E a capinha aqui em cima. Pronto. Ele fica protegidinho de riscos. Fica protegidinho de impacto. Tudo bonitinho. Só sair usando e aproveitando seus fones. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí que eu vou respondendo. Conforme vai me dando tempo, eu vou respondendo a dúvida de vocês. E eu vou ficando por aqui. E detalhe. Lembre-se. Eu só respondo quem se inscreve no canal. Quem não se inscreve no canal, não adianta nem comentar que eu não vou nem responder. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui e até a próxima. E até a próxima.